Música Neste compasso da gaita do sapo cai Se bailava a noite inteira lá na costa do Uruguai Luz de canjeiro e o cheiro na boboadeira Que emanava castelhanos e brasileiros da fronteira Música Choram as primas do compasso do bordão E o guitarreiro canta toda inspiração E a cordiona do soluço deteixando Marca o compasso do costeiro sapateando Música Gosta do Uruguai Cheio nas faceiras de um jeito provocador Vão saranteando e ao convite para o amor Levanta a poeira no saranteio da China Recendendo a querosene com jeito de brilhantina Música Neste compasso da gaita do sapo cai O bandido se alegrava lá na costa do Uruguai Até a guarda-costeira se esqueceu do contrabando E o sapo cai Chegava a tocar se babando E a gaita velha na baba do sapo cai Chega a apodrecer o fone Deste faz que vai, não vai Música São duas pátrias festejando nesta dança Repartindo a mesma herança Colungando a mesma rima Disse o cindirinho Que o Uruguai beija os duventes Une o casal continente Vai Brasil, mãe Argentina E disse o poeta Que o leitário Rio Corrente Une o casal continente Vai Brasil Mãe Argentina Mãe Argentina